Vamos retomando Vamos retomando Nosso próximo palestrante é uma prova viva de que a matemática é uma atividade para jovens É o Antônio Imbuzeiro Não confundir com o Roberto Imbuzeiro É o meu nome, é o Imbuzeiro no meu sobrenome Então está desclassificado, vai sentar, vai Então, o próximo palestrante é o professor Roberto Imbuzeiro Pesquisador aqui do Imbuzeiro, meu colega e amigo Que é uma pessoa muito traumatizada com o problema das demissões injustas E é também um aprendiz de matemática, como somos todos Então ele vai explicar a vocês como evitar ser injustamente demitido Professor Roberto Bom dia a todos É um prazer ter vocês todos aqui Vou ter hoje a oportunidade de demitir vários de vocês Bom, quem aqui já assistiu esse programa de TV chamado O Aprendiz? Eu nunca assisti porque eu acho que o reality show é uma coisa ridícula Mas eu vou dizer direitinho para vocês como é que é Bom, tem esse senhor aqui, pelo menos na primeira versão Cadê? Opa! Eu vou ter que demitir o controle remoto já, pelo jeito Que não está ligado Suporte, suporte Ah, é, tem que ligar o controle Olha só que incompetente esse controle É Vejamos Olha só, bom, isso aqui é o jogo Já eu quero passar direto aqui rapidinho Tá, 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 tá Bom, o Aprendiz é o programa desse senhor aí Pelo menos na primeira versão Esse senhor que é conhecido por ter alguns casamentos com mulheres louras E por ser um empresário rico e por fazer esse programa de TV Ele é meu chará, inclusive Talvez por isso eu esteja me inspirando nele hoje É Então, esse programa, quer dizer, vocês, para quem viu, né Já sabe como é que é, quem não viu É um reality show As pessoas são postas em um ambiente corporativo, né Como se estivessem trabalhando em uma empresa, tem tarefas E basicamente, quem se sai mal, ele dá aquela descompostura, né Ah, como é que você fez isso? Foi ridículo, incompetente, etc E escolhe um para demitir no final Então, hoje eu vou passar uma tarefa para vocês E a tarefa é jogar um jogo Bom, o jogo está aqui Não está explicado aí Bom A tarefa, então, cada voluntário que eu chamar Na verdade, todos vocês têm o tabuleiro do jogo E eu vou começar a passar Todos não? Quem está sem? Ah, então Então, metade de vocês tem o tabuleiro do jogo E vocês, como são pessoas, as pessoas caridosas que têm o tabuleiro Vão dividir com os amigos Porque eu acho que a gente não tem tempo hábil para fazer mais tabuleiros agora É uma cadeira que não tem ninguém, olha só Tem um tabuleiro sendo desperdiçado aqui Quem não tem tabuleiro? Peraí, tem um tabuleiro ali? Aonde? Aqui? Olha só, eu vou começar a passar A palestra anterior do chocolate Nessa aqui vai dar feijão É muito mais nutritivo, inclusive, né Eu vou começar a passar o feijão Cada um tem que pegar três feijões aqui Então, eu vou passar um punhado Vai ser um desastre isso, né Agora, pensando bem Vai ter feijão para esse auditório todo As faxineiras vão me matar depois Mas tudo bem Olha, pega aqui, por favor Vai passando Quero, quero ajuda Vamos pegando punhadões aqui Esquema de distribuição de feijão São três para cada um só Então, pega três aí e vai passando Passa aí, passa aí Vamos pegando punhadões É, pois é É, pois é O professor Emanuel aqui já está derrubando Alguns feijões aí Só o dobro do que precisava Fechou aqui É, então assim Eu peço a vocês o especial Cuidado para evitar Que caia muito feijão Pelo menos perto de onde vocês estão Pega aí, Tiago Só aperta Cada um tem que se responsabilizar Pela sua área, né Então, olha só Como é que é o jogo Eu vou já voltar Para a minha base ali Para explicar para vocês Quero, faz o seguinte Vai passando aí Que eu vou explicando o jogo Olha só Então, o nosso professor Conrado Está passando feijão E vários outros Estão se encarregando Dessa tarefa Olha só Como é que é o jogo Está certo, gente Vamos prestar atenção aqui Bota aqui A câmera no O feijão é o sapo Está certo? Olha aqui Esse jogo tem Quatro criaturas aí Nesse tabuleiro Que parece de xadrez Damas, né O de vocês está em cinza O meu também Porque fica mais fácil Ver o feijão Bom, tem três peças aí Que estão em verde ali Mas como a nossa produção É muito barata A gente teve que fazer Com feijão mesmo Então, a gente tem Três sapos E tem a lagoa O objetivo desse jogo É fazer os sapos Chegarem à lagoa Então, peço que todos Prestem atenção No tabuleiro aqui Esse tabuleiro Que está sendo filmado Como é que é a regra Do jogo, está certo? Em cada lance Vocês vão mexer Um feijão para outro lugar Então, um sapinho Vai pular Por cima de outro sapo O que é pular por cima? Esse feijão aqui Ele está a uma casa A direita desse feijão do meio Não é isso? Aqui temos o feijão Esse sujeito Está a direita desse outro Não é isso? Então, ele pode pular Uma casa para a esquerda Agora, esse aqui Está a uma casa Para cá na diagonal Ele pode pular Uma casa Para lá Esse aqui Agora, ele está Também a diagonal Ele pode pular Ou então, você pode voltar Pode fazer assim Esse pode pular Para cá É sempre pode pular Uma ou mais casas Na diagonal Na vertical Na horizontal Mas sempre de modo A ficar uma posição oposta Do caso que você pulou Então, por exemplo Aqui você pula uma casa Se tivesse assim A uma distância de três casas Eu podia ir para lá Três casas para o outro lado Então, agora Bom, chegou a hora dos voluntários Todos vão ganhar Uma deliciosa porção de feijão Participarem E, bom, enquanto o voluntário tenta Eu quero que todos vocês Tentem aqui Fazer Um dos feijões Chegar à lagoa O objetivo do sapo É chegar à lagoa Então, eu quero que alguém Tente vir aqui Fazer o feijão Chegar à lagoa Certo? Por favor Ah, não Você já foi Ih, está que não me enganar Está demitido já É, vamos lá Um voluntário Eu posso escolher o voluntário também Não, vai ganhar chocolate Está certo? Quem fizer o feijão Chegar à lagoa Vai ganhar o chocolate Não, não vale Não vale, não vale Está bom Por favor Vai ganhar mais um chocolate Dá dois Dá dois chocolates Dois chocolates Dois chocolates Vamos aumentar, né A premiação Porque o pessoal Está se movimentando, né Olha lá Olha, todo mundo prestando atenção Aqui no que ela está fazendo, hein Que se sair alguma coisa errada Vocês têm que falar também Aqui é todo mundo concorrente Olha, lembra Isso, agora você está me Você pode mexer Tem que ser o mesmo número Está certo? Você tem dois para lá Dois para cá Assim, entendeu? Deixa eu voltar aqui O primeiro já não foi legal Vamos lá É bom para a gente também Entendendo a regra do jogo E vocês vão fazendo aí Se alguém descobriu Uma maneira de resolver Ótimo É só se candidatar aqui Para apresentar essa maneira Para todo mundo Se você já foi descobrir a maneira Pode Mas aí tem que mostrar aqui Então vamos lá Tem um slide do Ó, um candidato E aí, o que vocês estão achando? Ela está indo bem ou está indo mal? Quem acha que está indo bem aí? Quem vai apoiar, aplaudir, dizer assim Você consegue e tal Bom, vamos lembrar daqueles conselhos Que são sempre importantes, né? Tudo é considerado impossível Até acontecer O impossível é só questão Olha só que filósofo falou isso Charlie Brown Jr. Um dos filósofos mais importantes Do século XX Conseguiu? Não, mostra aí como é que você fez Mostra desde o início Tem que ser desde o início Tem que ser desde o início Eu não estava olhando Sei lá o que você fez Ó, vamos ver Quero desde o início aí Ó, vamos acompanhar cada movimento Esse movimento que ela fez pode? Pode, né? Pulou certinho Estou perguntando só para o pessoal acompanhar Vai com convicção Se errar a gente avisa Pode ser aí? Então vamos lá Vamos continuar Pode ser aí? Vamos continuar Esse jogo com feijão Ele tem um problema sério Porque feijão sai do lugar às vezes Ele tem que ficar de olho Pode ser aí? Vamos lá Já está diferente Ih E aí, o que vocês acham? Ela está indo bem ou está indo mal? Não Vocês acham que ela merece continuar no programa Ou ser demitida? Sim Vamos dar mais duas chances para ela Lá, vamos lá Três movimentos Pronto, três chances Pode isso aí? Pode Está tudo certo Ela está fazendo certo Mas ela não conseguiu E o tempo dela está acabando A gente tem que dar chance para outras pessoas tentarem também Pô, está certo? Epa, eu acho que já demos chance demais para a candidata Candidata, você está demitido Vai para uma salva de palmas Vamos lá Enquanto ela estava tentando aí Quem acha que conseguiu resolver esse negócio? Alguém acha que resolveu? Não, mas o candidato tem que ter Tá bom, olha só O prêmio agora passa a ser Dois chocolates Sendo que um é um bombom alpino Mais um negocinho de soltar a bolinha de sabão Para brincar com os amiguinhos Então precisamos de candidatos Olha, não pode brincar dentro da sala Não pode Vamos lá Quero um candidato aqui, gente O que é isso? Vamos voltar o jogo para a posição original Vamos lá Ninguém conseguiu? Vamos lá Dois chocolates Um negocinho de soltar a bolha de sabão E um balão que pode ser azul Ou rosa Dependendo da escolha Vocês podem escolher Vamos lá Eu vou escolher um voluntário então Não, eu vou dar um tiro de laser aqui com o negócio É alguém Peraí Ah, é? Não, peraí, mas tem que fazer aqui Não, não vou deixar Vou apontar o laser É que nem jogo de futebol Isso dá punição Mas aqui não tem juízo Então beleza Vamos lá Alguém aí acha que conseguiu? Pô, gente Uma sala cheia de gente Vai ser todo mundo demitido É isso mesmo? Como é? Aqui não dá para fazer Aqui Demitido de você Como não dá para fazer? Você chega para o seu chefe Ele diz Faz esse trabalho para mim Aí você não faz o trabalho Ele diz Como não dá para fazer? Gente Vocês não viram Que Nelson Mandela Diz que tudo é considerado impossível Até acontecer? Vocês não viram Que Charlie Brown Jr. Diz que impossível É uma questão de opinião Eu não estou entendendo você Não estou entendendo essa atitude aqui Essa é uma atitude Que não condiz Com o mercado do trabalho Da atualidade Como é que não dá para fazer? Cadê? O pessoal lá estava fazendo Cadê? Você não estava fazendo Eu estou calmo Mas assim Eu vou até o meu limite também Entendeu? Vai ter uma hora Que eu não vou me segurar mais aqui E aí? Opa Temos um voluntário Ah não Mas aí você faz aqui É isso também É no Vamos lá Faz aí Chega aí cara Vai lá Vem cá Vem cá Vamos lembrar a premiação Dois chocolates Sendo que um bombom ao pino Um tubinho de bolha de sabão E um balão azul ou rosa A critério do candidato Se quiser eu dou os dois Até Vamos lá Vamos lá Vamos começar Mas não fica na frente da câmera Senão o povo não vai poder avaliar Seu desempenho Esse movimento pode? Vamos acompanhar ao vivo aí Né gente? Não Espera aí Não Esse pode Espera aí Espera aí Também não vamos Olha Estava aqui Ele passou para cá Está certinho Vamos ajeitar aqui Só para o feijão Às vezes ele vai embora Vamos prestar atenção Você fique tranquilo Que tem só 200 pessoas Olhando o que você está fazendo agora Não Mas tem várias Que não estão prestando atenção Tem só 200 Eu quero No máximo 200 Ah Tem a posteridade também Né Vamos lá Isso que ele fez pode? Ele até vou Pode também? Olha lá É Estou começando a ficar preocupado Com este candidato aqui Ele está tentando fazer de pressa Mas o que eu vejo São vários sapos Que desistiram de ir para o lago E estão saindo do tabuleiro Assim Pela mesma minha perspectiva Sobre o que está acontecendo Aqui no momento Quantas rodadas a gente dá Mais para o candidato Aqui? Duas Vamos lá Duas rodadas Não Três Três Vamos dar três Vamos dar três Porque aqui ninguém é malvado Olha só Lembra do que disse Nelson Mandela Tudo é considerável impossível Até acontecer Ele esqueceu gente O que vocês acham que a gente faz? Demitir Candidato Você está demitido Obrigado 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 Olha só Essa brincadeira aqui Conseguiu? Conseguiu? Demitido De cara De cara De cara Para você aqui Vamos lá Temos mais candidato Olha só Essa brincadeira aqui Eu vou começar a falar um pouco sobre a brincadeira A gente continua com ela ainda Temos uma candidata aqui Que tem certeza de que vai conseguir Opa Pera aí Já está mexendo Pelo amor de Deus Está tudo errado Olha só Essa brincadeira aqui Ela é uma brincadeira Está certo? Não é isso que a gente faz aqui no ímpar A gente não ganha salário para brincar com feijão Só para esclarecer Se acaso não esteja claro ainda É Nossa Vocês tem que acompanhar os movimentos da candidata Se ela roubar Ela ganha Dois chocolates Sendo que é um bombom alpino Um negocinho de bolha de sabão E um balão rosa azul Vai ser grave Olha só Essa brincadeira aqui Ela tem a ver com o trabalho do matemático? Opa 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 Você passou com essa peça daqui para cá Quando só tinha o feijão aqui Não, peraí Volta aqui Você está me enrolando Eu não estou te enrolando não Não estou te enrolando não Estou te enrolando não Oi Peraí Você Peraí Peraí Não Não Epa Olha só Eu sou o Roberto Justus Não é você Entendeu Eu sou o patrão aqui Eu não aceito esse tipo de subordinação Vamos lá Vamos olhar Com tranquilidade Olha só Essa brincadeira tem a ver com o trabalho do matemático Por vários motivos O principal deles É que a gente está com uma tarefa aqui Que a gente não sabe Primeiro a gente não sabe como resolver E na verdade tem um nível De desconhecimento maior do que esse A gente não sabe nem se dá para resolver Dá para resolver? Opa Onde é que fez essa peça? Volta aí Não Não conseguiu nada Você voltou Não Não Eu vi Eu vi Essa peça voou daqui para cá Não pode Ai 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 Olha só Mas isso é uma coisa Isso é um problema Quer dizer A gente tem a Vamos bater palmas para o candidato Aqui que se demitiu Olha só Esse tipo Essa situação Ela tem muito a ver com o trabalho do matemático Como eu estava falando É um problema Que nos foi dado Quer dizer Apareceu de alguma forma É E ele é um problema Que a gente não sabe Se tem solução ou não Isso assim Pode acontecer Aconteceu na palestra da Carolina Agora há pouco Vamos pintar os dois lados Da faixa de Meibles Ai o cara vai É Olha sempre pensando Que tem alguma coisa errada Está certo Quem acha que esse problema aqui Dá para resolver Ah está recolhendo feijão Está certo Está certo Olha o feijão vocês podem ficar Está vendo gente Se vocês estiverem com fome Fiquem à vontade Esse é o problema Que a gente não sabe Se dá para resolver Está certo Quem acha aqui Que dá para resolver o problema Mas por que vocês não resolveram então Olha Olha Quem acha que não dá para resolver o problema Olha só Eu vou revelar a verdade para vocês Ah não Esse problema Não tem solução Mas olha só Vocês estão agora Agora eu não sou mais o chefe não A gente vai imaginar que o chefe é outra pessoa Porque o chefe agora passa a ser uma pessoa meio burra Sabe Aquele cara O cara pede para você Ó Pedi para você fazer a sua tarefa Por que você não fez? Aí o que o nosso amigo ali disse Não dá O que vocês fariam com o funcionário de vocês? Vocês passam uma tarefa para ele fazer Ele diz Ó Não dá É impossível O que você faz? O que eu faria? Eu mostraria o slide do Nelson Mandela Mostraria o slide do Charlie Brown Jr Assim Eu acho que com isso É incontestável O negócio que O impossível É uma questão de opinião Não é isso? Mas será que é? Olha só Então agora vocês vão receber A informação que está faltando Cadê? Por favor Passem a informação secreta Informação secreta É um novo tabuleiro Para vocês jogarem esse jogo E eu quero ver se a gente entende Até o final dessa apresentação Que já está acabando mesmo Por que não dá Está certo? Então o jogo a gente vai jogar Num tabuleiro agora Que ao invés de ter duas cores Tem quatro E bom Como o nosso tempo está acabando Aqui mesmo Eu vou induzir a solução Vamos ver o que Eu vou começar a jogar o jogo aqui Vou fazer vários lances devagarinho Esse tabuleiro então Vocês podem levar para vocês Não tem problema Mas eu vou fazer vários lances Podem brincar com o irmão Depois com a mãe e tal Com a mãe talvez seja perigoso Porque ela pode botar vocês Castigo, sei lá Olha só Eu vou fazer vários lances do jogo Esse lance que eu fiz aqui pode? Pode Pode Fiquem observando o que está acontecendo Esse lance que eu fiz aqui pode? Pode Epa Agora eu derrubei tudo aqui Esse não pode Esse não pode Esse lance que eu fiz aqui pode? Esse lance que eu fiz aqui pode? Esse lance que eu fiz aqui pode? Vocês estão percebendo alguma coisa estranha acontecendo aqui? O cara que o feijão começa na cor branca Ele nunca vai conseguir trocar de cor Nem o vermelho Nem o ocre Sei lá Acho que é esse o nome da cor E olha só Eles estão um no vermelho Um no ocre Outro no branco E o lago está em que cor? Não O lago é azul Mas a casa dele Aqui não está dando para ver bem Aqui está aparecendo azul Era cinza Como vocês vão ver aí no impresso Mas ali está aparecendo azul Olha só Vê se vocês entenderam o que está acontecendo Esses caras nunca vão conseguir chegar no cinza Ou no azul No laguinho Porque o lago tem uma cor diferente deles Eles nunca trocam de cor Isso daqui É uma demonstração Daquilo que o nosso amigo disse logo no início Acho que depois do primeiro candidato Não dá para fazer Como é que você convence seu patrão que não dá para fazer? Não basta dizer Eu tentei e não consegui Isso é meio que você é atestado de incompetência Parabéns, você é burro Você tem que dar uma razão E isso é uma situação muito comum na nossa vida aqui de matemáticos Não com feijãozinho Mas com outros problemas De fato a gente vai ver exemplos disso à tarde Quando o Henrique falar de teoria de nós Que é um assunto bem mais avançado que esse aqui Então o que acontece? Só para explicar Por que funcionam as cores? Porque você repara Que aqui se você numerasse as linhas e as colunas Quem é linha ímpar e coluna ímpar Agora está o contrário aqui Então aqui Quem é linha ímpar e coluna ímpar está com essa cor Quem é linha ímpar e coluna par está com essa Linha par e coluna ímpar está com essa Linha par e coluna par está com essa E você tem que notar só Que se eu começo em uma linha par Eu vou sempre estar em uma linha par Se eu começo em uma coluna par Eu sempre estou em uma coluna par Estou sempre pulando de dois em dois Ou de múltiplos de dois Quer dizer Eu ando sempre em um número par de casa Em qualquer passo Então o que está acontecendo? Isso é o que eu trouxe aqui para vocês Para mostrar então Primeiro que não é tão simples assim Dizer que não dá para fazer alguma coisa Você tem que argumentar Não basta simplesmente dizer Não deu Não é isso O que ocasiona? Ocasiona demissão E o por outro lado Que também é essa história Que dá para fazer tudo o que a gente pode Pelo menos Tudo que Tudo que Tudo é considerado impossível até acontecer Que me perdoe o Nelson Mandela Grande pessoa Ótimo sujeito Mas Em matemática Pelo menos não é verdade De vez em quando Não só tem coisas que a gente não consegue fazer Como a gente consegue Mostrar que não dá para fazer E com isso eu quero encerrar a palestra Que agradeceu A atenção de vocês Aplausos 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 Aplausos